Alô Paraíba, alô Mulungu, alô meu amigo Del Ferreira, aqui é o Felps Os meus sucessos, tocam aí com o Del Ferreira, hein? Tamo junto Hoje tem Felps Você tem que entender, se alguém te fez sofrer Não vai ser sempre assim, dá uma chance pra mim Mas se você não der, não tem problema não Eu tenho um plano pra fazer você comer na minha mão Vou fazer tudo, tudo que quiser fazer Vou ser um namorado 100% pra você Vou dar flores, presentes, viagens, eu faço o que for Não é justo te amar sozinho, eu quero o seu amor Agora vem, vou te ensinar Como é que faz, amor, até a cama pede pra parar Agora vem, vou te esperar Te dou 365 dias pra me amar Agora vem, vou te ensinar Como é que faz, amor, até a cama pede pra parar Agora vem, vou te esperar Te dou 365 dias pra me amar É que nem amor de filme, bebê Vou fazer tudo, tudo que quiser fazer Vou ser um namorado 100% pra você Vou dar flores, presentes, viagens, eu faço o que for Não é justo te amar sozinho, eu quero o seu amor Agora vem, vou te ensinar Como é que faz, amor, até a cama pede pra parar Agora vem, vou te esperar Te dou 365 dias pra me amar Ah, 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 ah Ah, 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 ah 365 dias pra me amar Amém